Música Didi, não, você não tá fazendo nada mesmo, né? Hoje é dia de você lavar essa louça toda daqui de casa, hein? E não fica nessa cara aí pensando que eu não tô sabendo que você tá querendo fugir, não, ouviu? Vai tratar logo de providenciar isso logo, hein? Didi, Didi, não é hora de brincar não, mas hoje é seu dia de cozinhar, você precisa de cozinhar, mas... Grande varão, grande varão, o que é que eu fiz? Não, Alain, você, fica com o um, providenciar isso, você tem que cozinhar, olha, falei com você, Não, comigo não adianta não, mas olha que vocês, como é que é, hoje é teu dia de arrumar a casa, tu vai ou não vai arrumar a casa? Não fica olhando pra minha cara, vai providenciando pra arrumar a casa, vai cozinhar, é isso mesmo, Você tem que arrumar a casa, tu não sabe o que tem arrumar a casa? Não, vem cá, vem cá, você tem que cozinhar, você tem que cozinhar, você tem que cozinhar,ônico. Ei, aí, 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 o que é? O que é? Vou morrer, vou morrer, quem vai morrer? Eu vou morrer. Não vem com esse papo que vai morrer. Eu vou morrer. Eu vou suicidar. O que é isso? Também não é assim. Eu vou morrer. Também não. Peraí. Peraí. Não, não. Peraí. Calma. 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 Meu Deus. Meu Deus. Calma. 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 Meu Deus. Didi. Didi. Meu santanitone. Meu santanitone d'água aberta. Ai, meu Deus do céu. Didi. 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 Ai, meu Deus do céu. E agora, Didi? Ai, que dia. É, o que é o meu Deus do céu? O que tá acontecendo com ele? Tá ruim. É um ataque que ele teve. É? Esse, 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 esse ataque dele. Eu tive com o médico dele. O médico dele me falou. Ai, meu Deus. Será que ele não vai voltar mais ao normal? Hum? O que que é isso, gente? Ele não vai voltar ao normal. Como é que ele pegou esse ataque? Isso é dengue do Ceará? É dengue do Ceará? Não, rapaz. É? Não é, não. O médico me falou que isso não adianta remédio. Não adianta nada. Não tem tratamento pra isso. O negócio é que ele tem que ter, assim, uma emoção muito forte. Emoção forte? Pra voltar, é. Emoção forte. Eu já sei. Eu já sei. Eu tenho uma emoção forte pra dizer pra ele. Você quer ver que ele vai acordar? Didi, Didi. Olha aquela lourona boazuda que você vive telefonando pra ela todo dia. Já tem um ano. Tá aí fora te esperando, Didi. Didi! A loura tá te esperando, Didi. Não ligou. Didi? Didi? Ô, Didi. Coitado. Sabe aquela rifa que você tirou da bicicleta lá? Você sabe aquela rifa? Você ganhou a bicicleta. Opa! Ganhou. Ganhou a bicicleta. Ganhou a bicicleta. Ih, rapaz. Tá ruim mesmo. Deixa comigo. Essa, essa, essa não falha. Dá pra ir? Olha, tem uma notícia que você é chato, mas eu vou ter que dizer. Dá pra ir? Aquele, um caminhão cheio de farinha, coca e rapadura, virou aí na esquina. Virou? Ó, farinha, coca e rapadura, ele não deixa passar, não. Eu conheço a fera. Ih, rapaz. Ai, meu Deus, é até ruim mesmo. Já vi que não adianta, hein? Nada vai fazer ele voltar ao normal. Ele não vai acordar mesmo, você vê? Ele nunca mais vai voltar ao normal. E o que que você faz, Didi? Eu não sei. Didi, era cocheira. Eu ganhei tudo, eu ganhei tudo aqui. Tudo, metade é minha, hein? Metade é minha. Eu sou de São Biridit. Eu nasci em Blumenau. Eu sou do Rio. Ela tem cara de bacalhau. Qual meu pai que era português? Era lisboeta. Ah, o meu nasceu na China. Era chupeta. A minha mãe nasceu no Pará. Era para a China. Quem não sou, Ivo? Eu tava preparando por causa. Bom, senhores, a sala do exame é essa daqui. Não pode entrar com absolutamente nada. Apenas a caneta. Ah, tá legal. Peraí, deixa eu tirar isso agora daqui. Pau, pai. Peraí, peraí, peraí. O que é isso que tu tá fazendo? O ferro velho é que falou. Falou o quê? O negócio é só entrar. Só pode entrar com caneta. Eu bem que achei ridículo a gente chegar lá pelado, só com a caneta na luz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Não trouxeram nenhuma cola mesmo? Se o senhor quiser, o senhor pode revistar, professor. O que é isso aí? É, confete. Esse chapéu é a minha fantasia que eu saí do carnaval, né? Que é... Confete desse tamanho? Cresceu, né? O senhor sabe como é que é? O tempo não passa só pra gente. Cresceu. Peraí, rapaz. Eu vou mostrar a todos que se eu pegar alguém colando, eu tomo a prova. A prova está aí, cada um na sua carteira. Não pode se comunicar, não pode olhar um para a prova do outro. Se eu pegar alguém colando, eu tomo a prova. Alguma pergunta? Independência, eu morro. Quem preciso? Eu peço primeiro. A prova começou. Vocês têm uma hora pra terminar. Eu sou até mosquito aqui, precisa comprar uma bomba daquela ali. Dois mosquitos. Primeira. Primeira. Primeira, segunda, primeira. Professor, eu acho que eu deixei meu carro engatado lá fora. Acho que eu deixei ele na primeira. Você quer fazer silêncio, por favor? Silêncio, por favor. E aí, eu acho que eu deixei meu carro. a primeira primeira x2 0,5 falou amizade ela tem que fazer o percurso aqui o bacailo doendo esqueci o que é que tinha lá se esquecia, se esquecia a primeira a segunda professor, peguei um resfriado eu já liguei saparuba, vi que saparuba mas não passa esse resfriado, essa gripe que está dando aí o que continua? chama gripe terremota cabeça para a gente roda eu vou aí de novo pergunta oi, quem descobriu o bagulho foi fumar chum, não? eu vou aí na sua, a sua está mais perto falou amizade lá vai o navegando de novo quem descobriu as terras indígenas foi o nai tadendo? ah tá perto isso tá perto marshall tchá tchá tchá, tô me lembrando da anedota tenser tris tchá, tô me lembrando da anedota do cinema que eu fui tchá, tenser tris Não é hora de medos. Continua a sua prova. Professor, você tem que pegar a gente com a falta de espírito. Sabe, eu tomei anis. E aí eu tenho que tomar anis e tomei. Mariana. Está aqui esse bicho que subiu as terras indígenas. Eu vou deixar assim mesmo. Teseira. Tu sabe a terceira? É isso que eu ia justamente perguntar. Estou aqui. Não sei não. Estou empatendo. Valtendo. Valtendo e Valtendo. Nunca nasceu. Valtendo e Valtendo. Valtendo. Bem que ano foi descoberto porquê seu descovidor do Brasil? Cristóvão Calão no ano seguinte. Valtendo e Valtendo. Valtendo e Valtendo. Meu papel foi vermelho. Não. Valtendo e Valtendo. Valtendo e Valtendo. você vai ficar agora com a cabeça baixa não vai levantar mais a cabecinha senão eu tomo a sua prova ouviu? o que foi? o senhor, eu estou com um psicólogo aqui de manhã eu acordei, estava com a dor no pescoço e estou assim o tempo todo aqui dormiu? é um absurdo! eu não estou fazendo nada quem tirou o chão do lugar? quem tirou o chão do lugar? o senhor sobe aí em cima e vai terminar a sua prova aí em cima senhor? vai terminar a prova aí em cima suba! pode voltar aí senhor minha prova caiu professor está aqui mais que eu fiz para o senhor lá agora eu quero ver se você consegue olhar a prova dos outros daí agora se pode entrar e entro um macaco na dente professor, pra você ver como é essa coisa se eu não trago minha garrafinha, não vou tomar meu remédio hoje vou ter que tomar jarubeba jarubeba com estamalina três doses secou, mas era a última dose mesmo três garrafinhas que trazem o remédio o sofro da fleura os cavernos muito bem estão todos aprovados, podem passar no departamento pessoal menos você você foi reprovado o senhor não está sendo justo mas você disse que eu fui reprovado, você nem leu minha prova só deve estar escrito besteira ah, então leu mas professor o senhor podia me dar uma chacha as minha garra estudaram, passaram eu não estudei, não vou passar mas eu quero estudar eu estou aqui com força de vontade para conseguir um emprego eu sou uma pessoa honesta se você me dar uma chancha eu sei que tem vaga aí se você me dar uma chancha eu juro que eu nunca mais faço isso na minha vida eu estudo tá bom, eu vou te dar uma chance eu garanto que estudo mas só se você fizer rapidamente aquelas contas ali aquelas contas ali? rápido cadê que eu disse? tem que fazer e caramba, quantas contas estão aqui para fazer... deixa eu ver... é uma conta... duas contas... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove contas para fazer... ou não são nove... deixa eu conferir... não são nove... deixa eu ver... uma... duas... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... são oito... nove... professor... eu não sei não... não sei fazer essas contas não... nove vezes um... nove... nove vezes dois... dezoito... nove vezes três... vinte e sete... nove vezes quatro... trinta e seis... nove vezes cinco... quarenta e cinco... meus parabéns... você acertou... você conhece oasi... mas tem que... vem... mas o切ou... macho 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 macho... macho que mulher... macho macho macho... macho que mulher... macho macho... macho macho... Pois é, Zacarias, para além de ter eleito aqui o novo presidente do Clube do Machão Ele terá que contar pra gente alguma façanha, alguma coisa muito difícil De um verdadeiro machismo que você fez Bom, de antemão eu quero dizer que eu sou de uma família que só tinha macho Como? Só tinha macho? Ué, não tinha mulher? Não quer dizer, tinha uma mulher, porque senão eu não tava aqui Eu quero dizer o seguinte, que meu pai era tão macho, mas tão macho Que ele matava porquistinho com a poupança Macho, 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 macho homem que mulher Macho, 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 macho homem que mulher Macho, macho, macho Pois é, seu Zacarias, mas isso não é o suficiente, né? Teria que ter uma prueza maior ainda Não, eu vou contar uma prueza que aconteceu comigo Foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Um daqueles trofeiros, sabe? Pegou uma bomba daquela de chimarrão E falou, só Zacarias, você vai tomar esse chimarrão de urtiga E depois fumar um charuto E um charuto depois em seguida Nossa, mano, chimarrão de urtiga? De urtiga Charuto em seguida? E um charuto E o que é que você fez? Aí eu não tomei o chimarrão de urtiga e nem fumei o charuto Não? Eu tomei o charuto e fumei a urtiga Macho, macho, macho Majore que mulher Macho, macho, macho Majore que mulher Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Parabéns, seu Zacarias, parabéns E eu queria propor também uma outra pessoa aqui Para presidente do Clube dos Machões É aqui o meu amigo Antônio Carlos Umuçu aqui é o que 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 é que fazer o que tem que fazer pra se candidatar presidente do clube aqui do machão bom além de contar uma proeza tem um negócio aqui pra fazer dentro do sexto nós temos uma cobra uma cobra muito perigosa você tem que meter a mão aqui dentro pegar a cobra pela cabeça e dar uns tapas na cara dela é só isso mas aí vai ter um problema qual o problema esse sexto não tava aí eu não vou poder fazer o teste não senhor ué por quê é que eu já comi essa cobra então temos aqui dois candidatos o senhor mussu e o senhor za um momento está entrando mais um sócio do clube dos maçãs um mas olha que você não acha o que é que você acha ganho e se você não acha aqui O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? Como? Vocês também? Todo mundo concorda? Vamos lá. Macho, 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 mas homem que mulher! Macho, 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 mas homem que mulher! Senhor Didi, o senhor acaba de ser eleito o novo presidente do Clube dos Mações. Viva! Felizmente eu não posso aceitar o senhor. Não é como não, mas peraí, você em todo lugar que você vai, você não vem com a sua mulher? Você sempre vem com a sua mulher, não é isso? Por isso você vai ser o novo presidente do Clube dos Mações. Você não leva a sua mulher ao futebol? Você não leva a sua mulher ao barbeiro? Levo! Você não leva a sua mulher ao bar? Levo! Você não leva a sua mulher e você não leva... Levo! Levo! Ué, como é que você sabe? Eu já sei das onde é, já sei, levo também. Pois é, então o senhor vai me desculpar? Com licença, eu vou ser obrigado a dizer isso a você. Você com um trem feio desse aí, levando pra tudo quanto é lugar, tem que ser o novo presidente do Clube dos Mações. Mas eu não posso aceitar, não posso aceitar. Como não pode aceitar? Você não é o marido dela? Não, eu já até me disquitei, já dela. Eu já até me disquitei dela. Se você se disquitou, por que é que leva ela pra tudo quanto é lugar? É que eu não tenho coragem de dar o beijo de despedida. Márcio, 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 Márcio. Mas está muito difícil. Pessoal, posso contar com a ajuda de vocês, aí se inscrevendo, se assistindo meus vídeos, beleza? Vou deixar um link aqui do meu canal na descrição de cada vídeo que eu postar dos trapalhões daqui em diante, tá? E também nos cardzinhos eu vou deixar lá um link, um linkzinho com um vídeo de games, nas telas finais. Beleza, pessoal? Desde já agradeço a todos vocês, aí um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera!